União Esporte Clube segue com o Campeonato de Futebol Society, nós vamos conferir agora os resultados da última rodada, dessa última rodada. Esporte, resultado do terceiro Campeonato de Futebol Society do União Esporte Clube, resultado da rodada do dia 11 de novembro. Homenagem a Paulo Sérgio Xavier dos Santos. O primeiro jogo das 19 horas, categoria Super Master, Eletromecânica FS e Macebra Acabamentos. Eletromecânica ficou com 3 e Macebra ficou com 3. Empate. Segundo jogo, que foi às 8h30 da noite, categoria Master Novos. Jockey Club levou de 9 contra Serralheria Catu, que ficou com 0 pontos.